E aí 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 e bem-vindo a mais um vídeo vamos aí a nossa última parte de Spider-Man Mayo Morales e hoje eu tô com a can aberta que vamos ver se vai dar certo se acaso não tiver aparecer na câmera porque realmente não deu certo então vamos para a nossa missão final não é o uuuhu o cara o jogo olha foi bem rápido mas eu curti muito cara curti bastante mesmo teve muita ação a história é cativante galera se você puder deixar aquele like já eu agradeço mesmo de coração cara mas vai ser muito bom ajuda bastante Beleza e vamos lá e olha só que louco estamos chegando estamos chegando só tá pouco nunca vi uma tempestade assim é tempestade tá louco em então Speed aqui eu tô chegando falta pouco vamos lá eu só quero ver o que que vai acontecer aqui cara chegamos aqui tá me ouvindo o Kenki E aí e não aguenta aí gente tá chegando mas já Eles vão destruir o parque Caraca, velho E aí? Aqui? Pra lá Vem aqui, rapaz Tá louco Toma, poder vendo pra você Ui Tomei Toma Caraca É, mas como, mano? Tá cheio de gente aqui, velho A coisa tá feia É a crise acontecendo de novo Não vai chegar a isso Ainda tem gente ali, mano Tem um aqui ainda, ó Cadê? Caraca, velho Não posso deixar ninguém aqui Ui Que vacilo Vem Toma Ui Vacilo Toma, mano Nossa, eu tô muito É muita gente, velho Tá louco Sai, sai, sai Caraca Tem que dar finalização nos caras, velho Porque senão não vira É muita gente Finalização logo pra terminar, velho Porque senão não vai dar, não Tá, tá pegando mesmo Qual o telhado? Cadê? Eu preciso saber onde é que tá, velho Eu tô perdidão Achei, achei, achei Caraca Caraca Mano Mano, é muita gente, velho Tá louco Tem no outro lado ali, ó Outro ali, já desceu ali Caraca Toma Trouxa Caraca Calma Vai agora, agora, agora Pega ele Toma Toma Tem ali Aguento sim, mano Não vem não Tô inteiro ainda, mano Sai Toma Toma Procurando minha mãe Disseram que o novo Spider-Man tá ajudando Ele protege o pessoal Você sim protege, ok? Sai daí Tá, ok Eu vou deixar com ele Fica bem, Glória Caraca Conseguimos, velho Pra cima, né Vamos lá Não pega fogo Não pega fogo Tá louco Tem mais, mano Caraca Ali Caraca Que isso, não É pra cima Sobe, 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 sobe Caraca Mano Mano Tô muito irado, velho Esse jogo tá com muita ação, cara Foi? Foi Tem mais aqui Nossa Caraca Caraca Eu quero muita gente, velho Caraca 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 os caras defendem muito velho nossa caraca foge não calma deixa eu fazer umas coisas aqui velho tá louco calma eu preciso só fazer umas coisas aqui mano eu esqueci como é que faz o caraca falta pouco mano não vai velho a mercearia do gel é ali espero que o Spider-Man esteja bem oi 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 Ok, ok Não Não Você não sabe o que está fazendo Eles merecem o que vai acontecer com ele Não O reator O Quigger alterou ele Você não vai explodir só o Roxxon Plaza Você vai explodir o Harley inteiro Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo Nossa mano Que mina chata velho Sério Que a gente vai lutar com ela então de novo O louco mano Agora é tarde Uh Pobre Ok, vamos Vamos lutar com ela então né Ela é a chefinha final Pelo jeito, não é mesmo? Ok Ok, estou preocupado Estou muito preocupado Não vou te deixar fazer isso Você não vai duvidir Estou preocupado, estou preocupadinho Será que vai dar um soco Venom nela já? Você não vê o que o reator está fazendo? Você não vê o que o reator está fazendo? Porque eu não tenho o V no... Ok 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 Então tem que estar em mim Eu tenho que ficar desviando Errou Eu tenho que ficar desviando Por que você não me escuta? Eu não ia conseguir mudar a minha torre Não é tão esperto É esperto sim, deixa eu parar Opa Ok mano Ui A fim que eu conheci queria proteger as pessoas E não punir elas É a mesma coisa Caraca mano Não Não quero lutar com você A gente conversa Depois Né? Depois de desativar o reator Nossa, explodiu mano Que mina errada velho Que mina errada mano Cara A mina pirou De novo Outra parte Acho que vai estar um pouco mais difícil agora Não é mesmo? Você era o único que eu precisava do meu lado Eu sou do seu lado Dá para derrubar Robson Com o que a gente sabe tudo força Não vai morar Não tem Não, não, não dá Tem 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 Vai lá Vai lá Vai lá Sentiu isso? A gente tem que parar o reator Podem cativa a arma Caraca Ah não mano Vacilo Vacilo Vem 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 ele pegou que errado isso e ainda precisar dar o e vai e aí moleque e a minha energia ali ó agora que eu fui ver Ué sou Homem-Aranha mano tá pensando o que é mas não dá para Ah não mano mentira não dá para acertar ela velho tem o tempo certo mano tem que esperar Ah não mano é a minha chance vai e demorei e não dá e tem Vem Ah mano me pegou que mentira Caraca velho que dificinho ela hein não é fácil não mano mais uma você tá de zoeira comigo né Oh mas espera né Ah agora eu tenho A gente vai ficar bem se esse breve explodir a gente vai ficar bem se o Harlem deve explodir você tem ideia do tipo de seguro que a gente deve e como vai ficar a nossa reputação pode ser o suficiente na sua mão Ô louco Ah velho Ah velho mentira mentira não 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 mano é ali ó pega pega o bagulho E aí Ah Joe me vacila mas ele não ia querer não fala o nome dele porra velho eu tô vacilando que eu não tô aí só eu não tô conseguindo pegar ela velho eu sei que você tá sentindo a zona de choque me ajuda a parar isso o Ricker não engenharia vai defender quem matou ele não como é que eu não posso sacrificar o Harlem pra derrubar o Ricker eu não tô fazendo isso tá assim mesmo que você não aceite ah velho ele não tá pelou na mano por favor Pino eu tô falando a verdade essa é a arma eu tenho que chegar bem perto dela se desse pra eu voltar no tempo mas não dá ah velho não tô entendendo como que mata ela velho eu vi o Ricker você só vai atingir as pessoas do Harlem consegui velho só pode ter isso não 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 man caraca que difícil que não é ela é não i Nossa que difícil véi Eu tô preocupado é com a energia tá ligado Caraca minha energia mano tô vacilando Caraca 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 que difícil mano Cara que difícil essa mina véi Caraca Caraca consegui mano Nossa Ui Sério de novo a gente vai lutar mano você tá brincando comigo véi Ah agora tá de zoeira né véi Caraca 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 Não vacilei véi vacilei 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 Não eu pensei querer eu me escapar de você não cia Caraca Olha a minha energia, eu tô preocupado é que é energia, mano Não deu, mano, pra pegar a finalização, que mentira, apertei feio ali Ah, de novo, mano Vou sim, mano Agora vai, hein, ó Toma Agora foi, mano Nossa Porra, acho que foi, né Caraca Que brilha, hein Uau Eu acho que não, eu acho que não, mano Caraca Caraca Nossa, mano Me desculpe, tá tudo bem Caraca Eu acho que não terminou ainda não, hein, mano. E aí, o que eu tenho que fazer, mano? Caraca, o cara tá arregaçado, velho. É, mas como que você vai ser rápido? Eu tô apertando os botão aqui, eu nem sei se precisa, tá ligado? Eu tô tão imerso no jogo, mano. Isso deve ter pesado umas 48 toneladas ao invés de duas, tá ligado? No estado que ele tá agora, nesse momento. Vai, falta pouco, vai, vai, Miles. Vai, 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 vai. Vai, mano. Vai que você consegue, bro. Não foi? Vamos de novo, vamos de novo. E ela vai lá, mano. Ela lembrou lá do amigo deles, né, mano? E aí, ele vai sugar a energia do bagulho pra ele, né, mano? E aí, ele vai explodir depois, mano. Ele vai explodir depois, velho. Nossa, mano. Que tremidão aqui que deu no do choque, velho. Leve eles pra longe. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ele vai explodir, meu amigo. Caraca, o tremidão aqui no do choque, irmão. Imagina isso no DualSense, bro. Deve ser magnífico. Ela vai morrer, mano. Pra salvar a galera. Lindo jeito de se arrepender, hein? Nossa, que linda. Caraca, ela morreu, bro. Ele, eu não sei, mano. Uma explosão dessa vez dele, né? Então, ele não morreu. Ele caiu. Vai tomar choque. Não, ela não tomou. Ai, Deus. Fala comigo. Caraca. Está todo mundo. Bem. Estamos bem. Todos nós. Jogaço, mano. Ah, mudinha. Mudinha. Mudinha é gente boa, né, mano? Não, ela já fazia uma... Não. Não, não. Não, não. Ah. Não, não, não. Ele é muito jovem. Oh, sai daqui garoto A gente se vira Vocês viram o rosto? Você saiu bem Spider-Man Valeu Quem é ele? Aquele cara Ele é o nosso Spider É, mano, nossa Que final, velho Quatro semanas depois É óbvio que isso é falso É tudo falso Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês É, a gente sabe quem eu sou De vocês Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera O Simon Krieger foi preso Aaron Davis, ou seja, o Raulner Entregou ele e a Robson O Davis vai cumprir pena Mas pode ser que seja reduzido Acho que a gente pode tirar uma lição Do que aconteceu no Harlem Juntos, somos mais fortes E ter o nosso próprio Spider-Man No bairro É legal Coisa linda, Hayley Muito bom Não tá Ah, olha o Peter Olha lá Com o copinho virado A Roxxon fez isso na periferia Porque acha que somos descartáveis Eu Rick, a Finn O Harlan todo Eu acho que parte do nosso trabalho É fazer com que eles paguem por isso Vamos incluir no juramento, Spider Louco, mano Nossa Adorei Nossa Pavorou Showzaço Jogaço, mano Continuação perfeita do Spider 4 Do Playstation Perfeito, perfeito Aqui no Playstation 4 Jogabilidade foi ótima Ataques Tipo, jogabilidade aqui No controle, no DualSense Ou no DualShock Tava perfeito, não teve atraso nenhum Uma coisa que incomodou bastante No Playstation 4 No Spider 4 A parte da defesa Do De esquivar, por exemplo Das coisas Era bem atrasado Não respondia na hora certa Foi tudo perfeito aqui Nossa, história perfeita Casou com o jogo Deu certinho Muita jogabilidade O jogo é curto O jogo é curto Se você jogar só no modo Focar só no modo História Mas Tem muita ação, mano Eu não Eu não Cumpri todas as missões secundárias E tudo mais Então eu joguei aí Eu acho que em torno De 17 horas Mais ou menos 18 horas Mas eu acho que o jogo Não acho que não Desculpa Em torno de 8 10 horas No máximo 11 horas Estourando Mas eu acho que o jogo Em peso Assim Pra Pra terminar Ele Eu acho que dá pra Pra fazer aí Tipo Em 20 Poucas horas Termina o jogo Mano Tá muito gostoso Recomendadíssimo Tá show de bola Será que vai ter alguma coisa No final Aqui? Esperamos, né? Podia ter o Spider 6 Né, velho Lá Pro dual, né? Já lançou esse aqui No Playstation 5 Podia vir aí Quando eu lançasse Um Playstation 5 Pro Por exemplo Lançar um outro Spider-Man Mano Jogar os dois juntos Tá ligado? Aí você dividia Jogava um pouco Com Miles E um pouco Com Peter Ou senão Você e o seu Tipo Multiplataforma Você e seu amigo Ali, mano Né, mano? Ia ser Ia ser massa Se isso acontecesse Now the King Shadow Que beleza Bacana Forever Que bom Showzaça Opa Opa Vai ter continuação, mano E vai ser no Playstation 5, mano Tenho certeza, mano Tempo lemonade É Sob eu disse tira ele agora é sério Mano não a Insomaniacs porque mano certeza mano Spider-Man ainda no PlayStation 5 Pro mano certeza daqui dois aninhos pode crer que vai ter outro Spider-Man vai ter continuação que que da hora show de bola não mais é isso pessoal espero que vocês tenham curtido um grande abraço fique em paz valeu falou foi tchau E aí